A sonda, para ela funcionar, ela tem que estar ali, girando ali próximo a 300 graus Celsius. Ou seja, por isso que quando você liga a sua moto, não é indicado você já pegar e começar a acelerar com tudo. Por quê? Você precisa deixar a sua moto dar uma esquentada para você sair. Por mais que a sonda hoje, em pouco tempo ela já consegue fazer a leitura, porque tem componentes dela, tem algumas sondas que vão se pré-aquecer antes de quando você liga, automaticamente já tem uma carga nela que aquece ela a uma certa temperatura e ela já consegue fazer a leitura do oxigênio no escapamento. Mas o que acontece? Para você ter uma durabilidade boa no seu motor, é legal que você ligue a moto, espere um, dois, três minutinhos ali para começar a andar com a moto. Se você esquentou ela, tem outros fatores também no motor para você ter durabilidade quando você faz isso. Principalmente no motor preparado, porque no motor preparado a gente altera vários fatores nele e a gente precisa ter um pouco mais de durabilidade, certo? Então o que acontece? A sonda faz essa leitura de milivolts. Como que funciona isso? Depois que ela já está ali com seus 300 graus Celsius ali, ela começa a fazer a leitura. A sonda vai conseguir fazer uma leitura dos milivolts de 20 milivolts a 900 milivolts. Então ela faz essa leitura de 20 milivolts até 900 milivolts. Como que funciona isso? Como que eu sei então como que ela vai passar essas informações para o seu módulo lá? É o seguinte, aqui eu fiz um gráfico da sonda. O que indica aqui embaixo para mim? Aqui eu tenho o fator lambda, certo? Eu tenho esse fator lambda aqui, que é indicado por essa letra grega aqui. Lambda é uma palavra grega que indica uma mistura perfeita, uma queima perfeita do combustível. Então o que acontece? O fator lambda é 1, certo? Quando você pega uma nano da FUTEC, que é essa aqui da foto, o que acontece? Quando você instala ela na sua moto, ela vai fazer a leitura da lambda. Ou seja, ela vai marcar de 0 até 2, 3, 4, se tiver com muita falta no motor, certo? Então ela vai fazer essa leitura aqui, da lambda, certo? Já na sonda, ela envia as informações para o módulo não dessa forma. Ela indica dessa forma aqui, em milivolts. Como que ela faz essa leitura em milivolts? É o que eu falei, primeiro ela aquece, certo? Depois ela começa a ficar variando. Ela vai variar aqui de acordo com o combustível que está sendo injetado com a programação da central da sua moto, certo? Então o que acontece? Ela vai ficar variando. Mistura ideal em milivolts. É 450 milivolts aqui, é a mistura ideal aqui, certo? Onde eu tenho uma queima ideal do combustível aqui. Em 450 é essa mistura ideal. É como se fosse o fator 1 aqui, eu tenho o fator 1 aqui, em 450 milivolts eu tenho uma mistura ideal. Ou seja, eu tenho uma queima eficiente daquele combustível. Acima de 450 milivolts eu tenho uma mistura rica. Abaixo de 450 milivolts eu tenho uma mistura pobre nesse motor. E aqui vai indicar assim, eu tenho uma mistura aqui, onde aqui ela vai se enquadrar no 1 aqui no fator sonda. Então como que funciona? Em milivolts, você mede milivolts com o multímetro. Você consegue medir com o multímetro, você coloca o multímetro, você vai colocar ele em escala de volts, milivolts. Colocou em escala de milivolts, o que você vai fazer? Vai colocar o vermelho, que é o positivo do multímetro, no preto da sonda. E o preto do multímetro na carcaça do motor, para você conseguir fazer a leitura. Lembrando que a moto tem que estar quente, já está no quente, já está no funcionamento. Aí você vai conseguir fazer a leitura aqui. Esse multímetro aqui está vendo, é só para mostrar para vocês. Aí você vai conseguir fazer essa leitura. Eu vou colocar um multímetro aqui para mostrar para vocês, fazendo essa leitura. Você consegue fazer essa leitura e através dessa leitura vai marcar lá. Vai ficar variando. Para baixo, menos combustível. Para cima, mais combustível. Por quê? A sonda vai ficar variando por quê? Ela faz o tempo todo a leitura, porque ela é um sensor de acordo com o som do oxigênio do escapamento. Ela vai ficar variando, enviando informação para o módulo e o módulo tentando corrigir através dos atuadores do motor. Aí o que acontece? Através dos atuadores vai ficar sempre variando entre mistura rica e mistura pobre. É claro que vai ter o padrão que o módulo sempre vai tentar chegar próximo à mistura ideal, ou seja, aquilo que foi programado lá para ela. Mas sempre vai estar em 450 milivolts, que é a mistura ideal, onde ela está buscando mais economia, um certo desempenho nessa queima, uma queima eficiente desse combustível que está entrando. Só que ela pode ficar variando aqui. Quando você for medir com um multímetro, o que você tem que entender? Se você está preparando o seu motor, você não está remapeando. A gente não está falando de remapear a central, o módulo lá não. Estou falando aqui como você faz a leitura com o multímetro ali para saber se a sua mistura está rica, se ela está pobre, como que você vai fazer? Você vai, do jeito que eu expliquei aqui, você vai colocar todo o procedimento lá, aí vai começar a variar. A única coisa que você precisa entender no multímetro é o seguinte, quando passa de 450 você tem uma mistura rica. Quando está abaixo de 450, você tem uma mistura pobre. Só que o que acontece? Nesses fatores aqui, eu preciso entender que é muito importante que eu não deixe aqui, quando eu tenho um motor preparado, em cima do 450. Por quê? Eu posso deixar um pouquinho mais rica porque eu tenho um motor preparado. Então, dependendo do combustível que eu estou usando, é bom eu ter uma mistura um pouco mais rica, não muito rica, mas um pouco rica aqui nesse caso. Que é o que eu vou dar um exemplo aqui e depois vocês podem pegar como base para os milivolts, beleza? Então, você faz a leitura, se você não tem uma nano da Futec para fazer essa leitura com uma sonda wideband, para você fazer essa leitura, ou um hallmeter também, tem a possibilidade de você medir a sua mistura estequiométrica ali, se está com falta ou excesso pelo hallmeter, você faz com um multímetro, beleza? Então, acima dos 450, você entende que a mistura está rica. Abaixo dos 450, a mistura está pobre. Da mesma forma, a gente tem aqui na sonda, como é feita essa leitura aqui da sonda? Lembra que eu fiz os cálculos aqui, quando eu tenho menos oxigênio e quando eu tenho mais oxigênio? Quando eu tenho menos oxigênio, eu tenho uma mistura rica. Quando eu tenho mais oxigênio, eu tenho uma mistura pobre, certo? E aqui na sonda, se eu tivesse uma nano dessa da Futec que eu estou mostrando para vocês aí, o que acontece? Se na nano ela medir abaixo de 1, eu tenho uma mistura rica, certo? Se ela medir acima de 1, ela tem uma mistura pobre, certo? Só que o que acontece? A gente sempre tem que analisar aqui os seguintes fatores aqui. Se eu estivesse lá, eu estou preparando o meu motor. Aí eu estou com a nano da Futec, que é essa aí que eu mostrei para vocês. Aí eu tenho lá, está marcando, vamos supor que eu tenho 11 dividido, estou usando gasolina. Eu tenho uma sonda de 0,78. O que acontece nesse caso aqui? A gasolina, ela vai girar aqui em torno, para eu ter uma mistura ideal da gasolina, quando eu estiver fazendo os acertos do motor preparado, em torno de 86 a 0,90. De 0,86 a 0,90. Ou seja, entre 0,8 e 0,9 para a gasolina, é bacana eu deixar entre 0,8 a 0,9. Mas, Altário, se o fator lambda é 1, onde eu tenho uma queima eficiente desse combustível, eu não teria que deixar aqui em 1. Só que o que acontece? Quanto mais próximo, ou deixando em 1, eu tenho uma queima eficiente, totalmente eficiente desse combustível. Só que o que acontece? Quando eu chego em 1 e ultrapasso, ou deixo em 1, o que acontece? Qualquer variação dentro do motor eleva muito a temperatura e eu posso danificar o meu motor por falta, certo? Então, eu tento deixar sempre abaixo para eu ter uma mistura mais ideal. Então, na gasolina, eu deixo sempre a 0,86 a 0,90, certo? Se eu fosse fechar no álcool, eu deixo entre 0,84 a 0,86. E se eu for deixar no metanol, eu deixo entre 0,80 a 0,86, beleza? Assim, você vai conseguir fazer uma leitura mais eficiente aqui, ó. Você vai conseguir fazer essa leitura, né? O equipamento está fazendo a leitura eficiente do oxigênio no escapamento. Você sabe que agora você tem uma mistura um pouco mais rica e isso vai proporcionar para você evitar quebras no seu motor por quê? Se eu estou muito próximo do 1 e eu começo a ultrapassar o 1 aqui, ó, eu tenho uma mistura muito rica aqui, muito pobre aqui nesse caso. Então, o que acontece? Aqui o meu motor começa a aquecer muito. Quando ele aquece muito, eu tenho risco de quebras nesse motor. Então, não é legal eu deixar acima do 1 aqui, ó. Acima do 1 não é legal. É legal eu deixar abaixo do 1 aqui, ó. Por quê? Eu vou ter uma mistura um pouquinho mais rica. Isso vai me ajudar a diminuir, a reduzir a temperatura dentro da cana de combustão, o que vai ser bom para o meu motor preparado, beleza? Então, é dessa forma que você faz a leitura no multímetro e aqui vão ter com os equipamentos próprios quando você instalar no seu motor, beleza? E aqui sempre atentando, que aqui sempre vai variar. De 450 para cima, você tem uma mistura rica. De 400 para baixo, de 450 para baixo, você tem uma mistura pobre. Por quê? A sonda, ela começa a fazer essa leitura em milivoltos. Quando você vai ler com o multímetro, ela só vai dar isso aqui para você em milivoltos. Aqui é quando eu tenho um equipamento próprio que faz essa leitura mais precisa da mistura, da relação da mistura. Já faz os calmos onde eu tenho a relação daquela mistura. Se eu tenho para baixo aqui uma mistura mais rica, se eu tenho para cima aqui uma mistura mais pobre, nesse caso aqui de fator lambda. Beleza, pessoal?